Música Galerinha, no vídeo de hoje vocês irão ficar zen, bem relaxadas A gente vai utilizar foste com bolha Gente, não consigo ficar zen, eu tenho que ficar animada Eu tenho que fazer assim, esses movimentos Ai, é muito bom E pra isso eu convidei... Sim Que isso? Foi você, Belinha? Não, gente! Olha quem tá aqui embaixo Tcharam! Oi, Galerinha Oi, Galerinha Cadê Belinha? Eu convidei a minha amiga Laura Oi, Galerinha A Nath, toda linda ali que seca a palavra E a Maju Perdeu o laço E a Belinha, gente Minha Belinha E, Belinha, fala pra Galerinha o que a gente vai fazer hoje Ah, ela tá dizendo, Galerinha, que ela viu um vídeo do Gato Galáctico Enchendo o quarto dele com plástico e com bolha Belinha, como é que tu me assiste em um canal de Gato Galáctico se você é um cachorro? Ainda não? Ainda não? Ela é fã do Gato Galáctico, né, Belinha? Ele faz miau E a Maju E a Maju Tem que assistir vídeo de cachorro Tem que assistir vídeo de você, né? Oi, Galerinha E a gente resolveu, então, encher o meu quarto com plástico bolha, Galerinha Olha só quanto plástico bolha Olha isso, gente É muito plástico bolha Olha só Quanto plástico bolha Gente, é muito plástico bolha E a Belinha vai nos ajudar E vamos lá, Belinha Olha, escuta o barulhinho, Belinha Ela não gosta, acho que ela não gosta Olha, escuta, Belinha Escuta Ai, o olho gostoso, né? Não, não é bom Não é bom Não gostei, não gostei Galerinha E são 200 metros de plástico bolha É muito plástico bolha, gente Olha Escuta o barulhinho Não, não posso estourar agora Porque depois a gente vai estourar Então, vamos lá E as meninas estão aqui me ajudando, né, meninas? Sim Então, vamos lá Vem aqui pra falar A gente vai agora organizar a cama Porque a gente vai cobrir a cama também Então, vamos lá Ai, meu Deus do céu Vamos aqui Mas aqui, gente Nós vamos cobrir as cadeiras com plástico bolha Vamos cobrir a cama As paredes Porque tem várias aqui, lá, ali, lá Pra tudo que é lado Vamos cobrir também a janela E o chão E aquele móvel ali também, gente Ó, o móvel com a minha boneca da Cinderela Com as fitas Olha só quanta fita, gente E vamos cobrir o chão Porque depois a gente vai caminhar Sobre o plástico bolha Então, vamos começar Gente, ó Vou fechar aqui a porta Porque é o seguinte Olha só Olhem a vista panorâmica do meu guarda A gente vai cobrir tudo ele Até a porta Então, vamos começar Com essa parede aqui Nath, pega a cadeira ali pra mim Aqui Aí, ó Bota aí Eu vou subir lá em cima Prepara a fita Lá em cima Tu mirar a fita Vou puxar até lá embaixo A gente vai fazendo isso, tá bom? Ai, tô muito ansiosa Vamos lá Primeira vez que a gente tá fazendo isso aqui no canal Peraí Primeiro eu vou medir o tamanho Cheiro de cálculos Cheiro de cálculos Matemática aqui Ó, pega aqui os squishes E lá Vai Vai ser isso aqui Ajuda aqui, Nath Tá bom Vai lá Maju, ajuda a Nath Vai empurrando pra lá Nath, vai girando o rolo pra lá Isso, vai girando Gira Gira Vai girando Pronto Começamos a nossa aventura Bora lá, gente Pinta a cara Pinta a cara Pinta a cara De que? Pinta a cara De palhaço pra eu brincar com você Pinta a cara Pinta a cara Pinta a cara De que? Pinta a cara De palhaço pra eu brincar com você Vamos lá brincar Vem se divertir Vou fazer você sorrir O palhaço está aqui Vamos lá Vamos para a segunda parte do quarto Galerinha, não sei se eu aproveitei bem, mas deu muito trabalho fazer tudo isso Olha só, gente Mas foi muito divertido Olha Eu quero Eu quero Eu quero Embalar a cama com isso daí Ai, como vai ser legal Pinta a gente deitar e fazer de boa Queque Queque Aqui, ó Vamos lá, galerinha Segunda parte Já terminamos a parte de baixo Vamos terminar aqui a porta Onde é que tá? Aqui Pronto Agora a gente vai enrolar a cama Então, ajudante Nath Pegaria a ponta Ajudante Nath Você mesmo, ó Você vai enrolar E eu vou tirando Vamos já Bate meu pé Vamos tirar aqui os travesseiros A gente já vai emendar a cama e o chão É um trabalho em que É Vou puxar aqui E eu vou cortar aqui, ó, galerinha E aí eu estou tirando a fita aqui E eu vou ficar aqui Já vai preparar uns pedacinhos de fitas ali Que a gente já vai pegar, Maju Todo lugar que eu encosto estrala Olha isso Mais uma, por favor Oxi Aqui Aqui Agora do outro lado Eu tenho Minha aranha Ó, Maju, coloca lá fora Tá Lá fora Lá fora E lá fora A freguinha mais fofinha A gente vai agora Embalar a outra parte da cama Porque a gente colocou uma parte Agora a segunda Vou tirar a cadeira daqui Porque Neto Que isso A outra tá muito louca aqui, gente Uma animação, né? Uma animação Daqui a pouco a gente vai pular na cama Toda cheia Pega aí, Nath Trava Não deu certo Não deu certo a minha ideia Vai, puxa aí Não deu Pronto Vou fazer na cica Não 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 vou fazer na cica Ao contrário Tem que ser ao contrário Vira, vira o rodo Isso Pronto Agora Pode botar no chão Puxa mais aí Rola mais um pouco Pra puxar ele Isso, deu? Falta pouco Pra gente terminar o quarto A cama já está coberta Olha só Não vou esperar Porque depois a gente vai pular Mas agora Enquanto a Maju e a Nath Cobrem em uma cadeira Eu e a Lara vamos cobrir a outra Então vamos lá Ai, ai E produção pisou aí Produção não pisa A gente ia ficar pisando depois Pra quando a gente for Entrar no quarto Vai começando aí Acho que eu vou cortando a fita Eu já, eu já, tipo Coloquei tudo aqui Tá na cadeira, tá bom? 10 que alcançam Bota embaixo 10 que não alcançam Nossa cadeira está praticamente pronta Terminamos as nossas cadeiras Olha só E aí a gente vai colocar ali do lado Segura aí Pronto Agora A gente vai encapar aquele imóvel ali Aqui, ó Então vamos tirar aqui a luminária Já forramos aqui o imóvel E agora A gente vai colocar no chão E falta só esse pedaço do quarto Pra gente terminar É só colocar E é a parte mais delicada Porque tem que cuidar Pra gente não pisar Depois A gente pode pisar em tudo Fazer zoeira Estourar Mas agora Agora tem que tomar cuidado Momento sério É momento sério Depois a gente estraga na cama Faz zoeira Faz tudo que for necessário A gente acabou aquela parte Vamos começar Estamos na reta final, gente Olha só Fica bem Agora Chegando no limite A gente está até fora do quarto Terminamos o quarto inteiro Olha só Todinho coberto Com plástico bolha E agora Eu vou ser a primeira A inaugurar aqui O chão Então vamos começar a pisar Olha só Pra quem está com estresse Pra quem está com estresse Olha só Recomendo muito isso, gente Olha só Maranáutico Ai, agora sou eu Vamos sentar na cadeira Vem, vem, vem Oi, gente Nath, senta aí Olha o barulhinho Não deu tanto Vai, faz assim Fica pulando Vem, vem Clarinha Senta aqui Vai E Foi Faz assim, ó Agora eu Vamos Eu Ó É Esse dia Vai 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 Assim, ó Agora É muito leve Agora É o momento Mais esperado No vídeo Nós vamos Pular Em cima Da cama Cheia De bolinha Que faz Um barulho Muito bom De estresse Então Vamos lá Vocês duas vão lá E eu e a Marjita Ficamos aqui Aí A gente pula E É um Dois Três E Vamos pular Pula 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 É Muito bom Olha o barulhinho Olha só Ó Gente, olha só Agora As paredes Gente, esse é o vídeo mais satisfatório do YouTube Olha só Muito legal Eu tive uma ideia Vamos enrolar, Milena Vamos 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 lá Vai, gente Queira ver vocês enrolar Vai, deita na cama Que a gente vai começar a enrolar Não, o primeiro em pé Vai É, em pé Eu vou começar Ó, eu vou segurar aqui Vai Três Três Tem mais pra cá Gente, eu tô virando a mulher folha Tá bom Agora corte com tesoura Precisa de fita Alguém pega a fita Eu não sei onde é que tá fita Eu vou colocar os braços pra fora Pronto Meu lindo vestido, meninas Olha só a minha moda Dali Estou pensando Vai, Milena Vai, de pé Um, dois, três, seis Eu virei um rolo Estão me amassando Gente, é um rolo de pão Deixa eu voltar Me ajuda Me ajuda Dois, três E... Ai, eu... Eu que caí Ai, Milena Eu não tô sozinha Eu vou cair Eu vou cair Deixa eu me segurar ali na casa Você faz o que me derrubou Vai, vai Cuida pra lá Cair, sua netinha Vai, calma, vai Isso Isso Esse negócio Deve dar uns cinco quilos Pronto Amado Agora Foto de capa Uh A gente não usou Nem um rolo inteiro Sobrou isso daqui E mais um rolo inteiro Galerinha Coloca aqui nos comentários Dicas e ideias Do que eu posso cobrir Com esse plástico bolha aqui Esse resto E esse aqui E aí, olha só, gente Agora eu vou tentar descer na cama Vai Descer na cama Descer na cama Pra mais é fácil Vai Então, Alinha Eu espero que você tenha gostado Um beijo Se inscreva aqui no canal Deixe o seu like Que isso Um beijo Tchau E até o próximo vídeo Vai, vai, vai Olha Diversão Vou estourar, Helena Estou estourando Vai, estoura Não está dando certo